Vamos conhecer a vida noturna de Floripa? Vem comigo! Estamos hoje em Santa Catarina, Florianópolis, mais precisamente no bairro de Canas Vieiras. São agora as nove e meia da noite e a gente vai rodar isso tudo aqui. A gente quer saber como os catarianas vivem. Bom, meio que mais ou menos como eles vivem. Porque, assim como todo o grande estado do Brasil, a gente tem umas diferenciações muito grandes de cidade para outra. Porque a gente tem bairros aqui em Florianópolis que tem suas praias bem desertas, pacatas, muito tranquilas, com poucas pessoas. E a gente já tem também mais badalados. A gente tem aqui, digamos que um movimento mais mediano aqui em Canas Vieiras. É um bairro, na verdade, bem diferenciado porque ele acaba sendo bastante turístico. Ele tem um turismo muito puxado ali para o lado do Chile, Argentina. Então, é um local que você parece que está em outro país. A sensação aqui é essa. Todo mundo aqui, você só escuta falando espanhol, qualquer estabelecimento que você passa. Então, todos esses locais aqui na frente que a gente está vendo aí, sorveteria, lanchonete. As pessoas, basicamente quase todas, vão te oferecer as coisas em espanhol. Então, isso é bem diferenciado. E aí, por que eu falei isso? Bom, a gente já tem um bairro vizinho aqui, chamado Jureria Internacional. Mal conhecido pelas suas festas aí nobres, né? Da alta sociedade. Então, é só mesmo ali a nata da nata ali, né? Então, acaba que já tem uma cara totalmente diferente. Então, muda muito. Isso eu estou falando do bairro do lado. E eu acabei falando sobre... O fato da vida noturna de Santa Catarina. Bom, então, acaba que a gente tem aqui cidades, principalmente as que não são litorôneas. Você não vai ver esse movimento toda noite. É bem mais tranquilo. Então, muda bastante. E aí, você tem aí o famoso Balneário Camboriú. Que a vida ali é 24 horas. Não para o movimento. Mas o interessante aqui de Canas Vieiras... É isso que Canas Vieiras parece que você tem um meio termo. De manhã tem um bom movimento, mas não é superlotado. De noite, o movimento aumenta bastante, principalmente para essa questão de turismo também. Mas, tirando a alta temporada, a gente tem bastante movimento. Mas não é aquela superlotação que a gente tem de Balneário Camboriú. Conforme a gente está vendo aqui... A gente vê que nas ruas principais a gente tem realmente um bom movimento. Só nas altas temporadas realmente que aqui... Aqui enche. Enche e fica muito cheio. Vamos conhecer agora? Essa aqui é uma das ruas principais. É a Avenida das Nações. É um rão com bastante comércio. Comércios essenciais para a população. Apesar de ser bastante turística, claro. É... Muita gente mora aqui, né? Então, acaba que é necessário, né? Tem supermercados, farmácias. É um bairro bem completinho. Mas lá para cima tem banco. É um bairro muito bacana. Bem estruturado. Mas o ponto forte aqui, você caminhando aqui, você sente que o turismo, né? Você passa assim pelos prédios, pelas casas. Você vê alugos para a temporada, muita pousada, muito hotel. Então é muito forte mesmo esse ponto. O próprio comércio, ele é bastante focado também nessa parte turística. O comércio aqui atrás de mim aqui que eu estou passando. Tem muito artigo aqui de lembrança. Então acaba que você tem aí um bairro que... A sensação que me passa é a sensação que metade morador e metade turista que está aqui no momento. E é um bairro que a gente percebe também que tem bastante gente de fora. Então a gente percebe que é bem misturado mesmo o povo. Tem uma diversidade grande, maior. Então a gente percebe que por mais que teve toda essa questão de vir gente de fora, isso tudo, né? E o Brasil tem problemas com isso, né? Geralmente traz problemas de falta de estrutura e segurança, etc, etc. Canas Vieiras ainda continua com uma segurança muito boa. Assim como praticamente toda cidade de Florianópolis tem aí uma segurança muito boa. Então é interessante ver que às vezes a gente escuta muito pá pá pá, pé pé pé, que é por causa do pessoal de fora que estragou a cidade. Bom, eu acho que a gente vê aí grandes cidades aí do mundo, como Londres. Quando a gente tem um governo bom e sabe lidar com o crescimento populacional, com certeza não vai ser a causa dos problemas. Isso aí é apenas descaso mesmo do governo. O governo tem que saber lidar com essas coisas. Isso é uma coisa natural de qualquer cidade. E é impressionante mesmo, assim, são quase 10 horas da noite. As pessoas andam muito despreocupadas aqui na rua. É uma coisa que a gente não vê naturalmente aqui no Brasil. Então, cara, assim, a gente passa gravando aqui de noite aqui. É lógico que qualquer lugar pode acontecer uma pessoa mal intencionada. Mas é incrível como a gente sente aquela despreocupação que a gente não está acostumado a ver aqui no Brasil. E essa Avenida das Nações, ela se estende até meio que a saída do bairro, onde tem ali a BR, que vai começar a fazer ligações com outros bairros. Florianópolis tem essa questão do distanciamento de um bairro com o outro, ali pelas suas rodovias ali, que fazem aquelas ligações no bairro, né? Às vezes somente com uma saída ali, em alguns casos. Então, basicamente, a gente fica aqui como se fosse um quadrado, o bairro dividido pela praia. E é legal também, reparei bastante aqui, que por mais que a gente veja a galera mais jovem aí na rua e tal, né? Sabe que adolescente, né? Deixa eu olhar aqui pra atravessar. Adolescente a gente sabe que alopra, né? Mas assim, a gente não vê fazendo grandes coisas, sabe? Assim, sem noção, sabe? Coisa padrão, assim, de gente mais jovem. Então, isso é interessante que a gente vê que o nível de educação é diferenciado, sabe? É, a gente vê, sabe? A gente vê, assim, a grande maioria dos adolescentes, assim, sabe? Insano, né? Dá mais no dia de hoje, né? Que, enfim, internet tá aí, TikTok só ensinando o que não se deve. E uma coisa que eu percebo é que por mais, assim, que a galera, às vezes, né? Faz coisas de adolescente, como eu tô falando, mas assim, tem um nível de educação bem melhor. Então, isso é um ponto muito forte, porque esses adolescentes, não adianta ignorar, eles... Daqui a pouquíssimos anos eles são os adultos e eles vão estar comandando isso aqui, basicamente. Outra coisa também bacana, isso é uma coisa que eu... Pelo menos, assim, os bairros, assim, mais bem estruturados, assim, de Santa Catarina, e gosto de comentar bastante, são as calçadas. Deus, as calçadas são retinhas aqui. Olha que coisinha linda, não é aquele monte de pedrinha pequenininha, pedregulho, que você enfia o pé e tropeça. Ó, falei dos adolescentes, é, passa ali, empina uma bicicleta e entra na rua, é isso, coisa de adolescente. Então, assim, quem não fez essas coisas que eu era adolescente, não aproveitou a vida, não aproveitou a melhor fase. Mas nada, assim, de errado, sabe? Então, é bacana, sabe? É, você vê, assim, que a coisa não foge do controle. As pessoas se divertem, mas sem fazer mal pra ninguém diretamente. Então, voltando aqui sobre as calçadas, sim. Cara, eu acho muito sensacional, sabe? Você... Isso te traz ali, né? Uma vontade, realmente, de caminhar pelo local, não ficar preso ao seu carro pra lá. Cara, tem locais do Brasil que parece que as pessoas são transformes. A pessoa pega o carro pra ir na padaria do outro lado da esquina. E, assim, a gente tem que andar. É a coisa básica da vida, da saúde. E, assim, eu concordo que tem muita gente, assim, que mora em locais que parece que teve um terremoto ali na calçada. É um desafio você andar por ali. E isso aqui é muito convidativo, muito. Então, é bem gostosinho mesmo de andar. Eu digo assim, tem regiões que não são planas. Assim, por exemplo, como o centro da cidade, aqui em Florianópolis. Ele tem algumas ruas que não são planas. Então, isso já começa a dificultar essa locomoção. Mas, nas ruas principais, eu já reparei, que tem algumas escadinhas. Então, é aquilo, né? Ah, mas acaba mesmo assim, ah, tem que subir escada. Mas, olha, eu digo o seguinte. Já passei e já morei por lugares, assim, que você tinha que subir ladeirão. E, assim, sinceramente, se a pessoa não tiver muito afim de sair de casa, dependendo da pessoa, a pessoa vai pensar assim, não vou sair. Não vou ficar aqui. Ou então eu vou comprar um carro, pegar um carro. E aqui, aqui. Aqui está animado aqui, hein? Então. Então, assim, a pessoa fica cansada, né? Então, é bem convidativo. Ainda mais aqui, que eu estou passando aqui também. Então, esse ambiente mais animado também é convidativo para sair. Porque, assim, o que eu sempre falo, às vezes, se você, às vezes, você não precisa estar numa metrópole gigantesca, você não precisa morar em condomínios de luxo. Até porque condomínio é uma coisa que eu falo que foi um dos maiores erros que o Brasil iniciou. Porque o certo, gente, o certo é esse. É morar assim, ó. Tem uma farmácia aqui embaixo, aqui. Ali em cima, um apartamento ali. O cara entra na portaria da casa dele e acabou. Entende? Se você vai num lugar onde tem uma segurança decente, você vai em Tóquio, você vai ali em Portugal, ali. E você vê que é assim que as pessoas vivem. As pessoas não precisam viver trancadas. Sabe ali, as sete chaves ali, com cerca elétrica, com o carame farpado, com dez seguranças no portão. Isso é uma coisa que a gente se habituou de forma muito errada. E isso é uma coisa que o brasileiro faz e muito. As coisas começam a ficar erradas, a desandar. E ele vai se acostumando com isso. E quanto você menos, espera, vira o normal. E a gente tá pagando por isso. Isso aqui, você poder ali ter o apartamento ali em cima, só passar, abrir com a chave ali e subir. Isso deveria ser o normal. E por aqui, a gente vai ter o acesso à praia. Vamos ver, então, como fica a praia à noite, o movimento. A praia à noite aqui costuma ser um lugar bem mais vazio, mais tranquilo. A gente vai até lá. É só aquela olhadinha mesmo, em geral, no movimento. Mas a concentração em geral das pessoas costuma ficar mais ali mesmo. Então vamos só dar uma caminhada. As ruas residenciais costumam ficar mais vazias mesmo. Provavelmente, por conta da iluminação aqui, vai ficar um pouco ruim. Mas eu quero, de qualquer forma, mostrar pra vocês aí o climinho aí. E uma coisa boa também é que, por mais que a gente esteja na região sul, fica mais ameno. Então, a gente dificilmente vai ter calorões por aqui, mas também não é um frio, que não dê pra ficar por aqui. Agora, acho que deve estar uns 22 graus. Então, tá um clima bem de boa mesmo. Basicamente, a praia. A gente vai ver mais pessoas pra lá, outras pra cá. Vamos descer aqui. Não, se eu descer aqui, eu tô de tênis. Eu vou ficar cheio de areia no tênis. Vamos ver por aqui mesmo. Pessoalzinho mais pelos cantos aí, conversando. Tem o pessoal pescando ali mais pra cima. Basicamente, movimento assim, bem mais devagar mesmo do que de manhã. É meio que de manhã se concentrar na praia. E aí, de noite, o pessoal fica mais ali nos quiosques, nos bares. Mas até que tem um pessoal ali dentro d'água. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tem gente ali dentro d'água. Um pouquinho corajoso. Porque aí a temperatura eu já não garanto. Bom, pessoal. Então, basicamente, essa é a noite aqui de Canasvieiras. Conforme eu falei no início do vídeo, isso aqui não é o padrão de Santa Catarina. Muda bastante de uma cidade pra outra. Mas, pelo menos na região litorânea, pra gente ter um panorama mais ou menos de como é. E se assistiu esse vídeo até aqui, agradeço. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agradeço mais ainda. Até a próxima. Então, galera, valeu e fui! E aí E aí E aí Tchau.